Foram apresentados os sete novos delegados que assumiram postos em cidades na região Nordeste Mineira. Uma das mudanças foi no 15º Departamento de Polícia Civil. E o Fantônio Peço está acompanhando de perto, vai repercutir com a gente aí, né? A turma está de casa nova, né, Fantônio? Muito bem, Nicomedes. Além de delegados, o 15º Departamento do Nordeste Mineiro, que tem quatro delegacias regionais, Teoflotone, Pedra Azul, Nanuque. Então, essas delegacias, elas receberam reforços importantes. E vale ressaltar que, além dos sete delegados, também chegaram escrivães, investigadores, peritos. Então, esses profissionais já estão nos seus postos, já em atividade. E o chefe do 15º Departamento de Polícia Civil em Teoflotone, sediado em Teoflotone, o delegado Rúmulo Quintino, tem as informações da destinação desses profissionais. Nós vamos recompor todas as delegacias nossas do interior aqui, do Vale do Mucuri de Aquecione, com os delegados de ponta. É graças ao nosso chefe polícia aqui, reconhecendo a nossa carência aqui. E nós estamos recompondo o nosso quadro. Isso vai melhorar muito o nosso quadro de segurança pública e nossas investigações qualificadas. Além de nós pegar aquele passivo, nós vamos atualizando nossos inquéritos policiais, movimentar toda a nossa máquina e trazer mais um alívio nas ações de polícia judiciária. Principalmente no combate ao crime organizado, que está em crescente no Estado todo e no Brasil. Mas isso aí nós vamos impactar diretamente na redução desse tipo de crime. combater principalmente os crimes organizados e no combate também significativo da violência doméstica na nossa região. Passaram agora no período da academia, estão chegando aí com novas informações, novos conhecimentos e vão passar para a gente e nós vamos pegar nossas experiências e passar para eles também. Bom, Nicomédias, então está aí o anúncio dos delegados, escrivães, investigadores, todo o pacote de efetivo para reforçar as delegacias de Teoflotone, Pedra Azul, Almenara e Nanuque, como forma de otimizar as ações de investigação e também dar mais paz e segurança à população. Então, Nicomédias, como você gosta de dizer, paz e segurança para o Nordeste Mineiro. Paz e segurança para o Nordeste Mineiro e paz e segurança ao 15º Departamento de Polícia Civil. Sejam bem-vindos todos, né, que assumem aí delegados e demais que atuam na Polícia Civil. E claro, o objetivo principal do Estado é mostrar o seu braço forte, né, no sentido de dar essa sensação de segurança, de paz social que a gente sempre almeja, né, sempre almeja, né, e combate a criminalidade, né, que está errado e tem que cessar, né. Obrigado, viu, Fontane, por sua informação, depois você volta aqui.